A raiz do meu coração, cantamos hoje este dia, a raiz do meu coração. A raiz do meu coração, só não faz falta me pagar, A raiz do meu coração, cantamos hoje este dia, a raiz do meu coração, cantamos hoje este dia, a raiz do meu coração, cantamos hoje este dia, a raiz do meu coração, cantamos hoje este dia, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.